Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daiane e hoje estou aqui para dar continuidade a nossa aula de manejos. Então, a gente vai continuar avançando um pouquinho para aprender movimentos novos com o ar. Antes, vamos fazer o aquecimento rapidinho e depois daremos início aos manejos. Tá certo? Primeira coisa, vamos deixar o ar no chão, mão na cintura. Nós vamos fazer rapidinho. Entra, entra, sai, sai do ar. Combinado? Prepara. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o polichinelo. Polichinelo, nós vamos abrir a perna, mão embaixo. E quando fecha, a gente entra no arco e fecha os braços lá em cima. Tá certo? Prepara então. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Pegou o arco. Coloca lá em cima. Segura com as mãos aqui. Em vez de pegar aqui, pegamos com a mão contrária. Arco em cima. E nós vamos deixar ele reto agora aqui atrás da cabeça. E vamos tentar passar o braço lá atrás. 1, e voltou. 2, e voltou. Mantenha os braços bem estendidos. 3, e voltou. 4, e voltou. Muito bem. Agora, lá em cima. Nós vamos alongar lá do lado. E eu tenho que manter o meu arco reto, tá vendo? Não posso deixar ele caído. Prepara. E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e voltou. Oito. Outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltou. Deixo o meu arco aqui no pescoço. Inclino o tronco. O tronco lá na frente. Eu vou fazer uma mesinha aqui, ó. E vou ficar. 1, 2, 3, 4. Passo a mão aqui. Vou lá no meio. E subo o braço. 5, lá na orelha. 6, 7, 8. Segurou o arco. Ele ficou aqui na cintura. E continuo segurando lá. Mãos. Agora, no arco e no chão. Eu vou estender a minha perna e vou voltar nessa posição. Tá? Nariz, lá no joelho. Prepara. Estende. 1, voltou. 2, voltou. 3, voltou. 4, voltou. 5, vai ficar lá. E 1, 2, alonga bem. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E desceu. Muito bem. Tá dentro do arco lá. Mantém lá. Postura. E vai tirar o palco do chão e voltar, tá? Prepara. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fica. 1, postura. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Agora, deixamos os braços lá em cima. Pode segurar ele retinho. Nós vamos fazer o movimento para frente e para trás, fazendo ponta e flex. Flex. Prepara. E ponta, flex. Ponta, flex. Mexendo arco. Ponta, flex. Uma ponta, outra flex. Troca. Vai alternando. Isso. Agora, para o arco e gira o pé. 1, postura. 1, postura. 2, 3, 4, volta. 5, 6, 7, 8. Muito bem. Agora, nós vamos deitar. Arco lá atrás. Vamos subir. 2 segundos lá. 1, 2, afasta um pouquinho a perna. Vai lá na frente, sem tocar o arco no chão. O mais próximo, com as costas bem regras. Voltar. Vai descendo. Encostando nas vértebras no chão e descer. 4 vezes, prepara. Costas no chão e sobe. 1, 2, abriu. 3, 4. Lá na frente. 5, 6. Voltou. Desce. 7, fechando a perna. 8. Sobe. 1, 2, abriu. 3, 4. Lá na frente. 5, 6. Voltou. 7, 8. Mais 2. E 2, abriu. 3, 4. Lá na frente. 5, 6. Voltou. 7, 8. Última vez. 1, 2, abriu. 3, 4. Fica. 5, 6. E voltou. 7, 8. Muito bem. De joelho agora aqui. Segura lá as mãos atrás. Nós vamos fazer onda lá para frente. 1, 2. Lembra que o queixo volta lá no peito. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Ficou de joelhinho. Mesinha lá atrás. Pega no calcanhar e alonga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compensa. Muito bem. Quarta longe. Essa posição aqui. Nós vamos fazer 4 vezes assim. Passar o ar lá e trocar o braço. Tá? Dois para cada lado. Se conseguir, tira lá o joelho do chão para ficar, para forçar mais. Se não, não tem problema. Deixa o joelho do chão enquanto faz o movimento. Prepara. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai correto. 7, 8. Muito bem. E escorrega lá. Escorrega, escorrega. Arco na frente. 1, 2, 3, 4. E entra no arco. Arco na frente. Entra. Arco na frente. Entra. Arco na frente. E finaliza. Lembrando de deixar o joelho de baixo, virado bem para baixo, o joelho de trás. Ponta de pé e encaixa com o quadril. Outra perna. Se tiver muito difícil, ai, prof, uma perna dói muito, eu posso ficar até onde eu consigo. Tá vendo? O joelho dobrado. Se eu consigo, eu tiro. Vou fazer agora assim. Começa lá. Braço. E 1, 2, 3, 4. Mantenha o plano do arco. 6, 7, 8. E vou até o meu limite, tá? Prepara. Arco. 1, 2, 3, 4. Entre 5 e 6 e 7. Abaixo do cotovelo. 8. E finalizo. Viro para frente. Pontinha de pé. E eu vou lá na frente. O máximo que eu consigo, tá? Se conseguir aqui, até aqui não tem problema. Abre o máximo. E vai descendo. Então, a gente consegue. Fica. 1, força. 2, 3, 4. Agora, a gente vai tentar entrar lá. Tá? Se quiser, coloca o cotovelo no chão. Se não, pode manter um feito lá. E 5. E 6. E entra bem espacado. 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. E fecha a perna. E minhoca. E finaliza. Esse foi o nosso alongamento rapidinho. Então, como a gente só vai usar hoje também os manejos, só tem um aquecimento diferente com arco, pra vocês já segurarem, né? Do jeito certinho, sem deixar o plano cair. As coisas que nós vimos na última aula. Então, pra gente dar continuidade nos nossos manejos, hoje nós vamos fazer um pouquinho mais difícil, que vão ser os rolamentos pelo nosso corpo. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam o movimento que a gente precisa fazer para dar o impulso do rolamento. Então, o dedo indicador. Olha, eu dou um impulsinho aqui atrás, ó. E quando eu elevo aqui, eu tenho que virar minha mão, a palma da mão, para o arco conseguir rolar. Então, ó, indicador, eu viro a mão para ele começar a rolar, ó, tá? Porque ele vai rolar aqui pelo meu antebraço. Isso eu vou fazer até eu entender, tá? Entendi o movimento. Eu vou subir meu braço 90 graus e deixar ele rolar até a metade, ó. Só metade do movimento. Tá vendo? Depois que eu repetir várias vezes isso, eu vou tentar fazer ele com o pé. Eu tenho que manter, ó, meus braços bem abertos. Não muito lá atrás, nem fechado. Aperto. E ele vai rolar por aqui, ó, pelo peito, tá? Não preciso colocar a coluna lá atrás. Uma leve inclinação. Então, o que eu fazia lá no início, eu vou fazer aqui completo. Braço lá e eu viro a palma da mão para esperar o arco. E... Finalizo, tá? E... Finalizo. Esse movimento é difícil. Então, vocês têm que repetir várias vezes até entender onde que ele tem que passar e como eu viro a mão, tá? Eu posso também treinar na parede, isso. Aqui na frente da parede, eu deixo meu tronco lá e faço o movimento para eu entender como que o arco tem que passar, tá? Esse movimento também pode ser feito atrás, mas ele é um pouco mais difícil. Então, primeiro eu vou deixar só pela frente, tá? E depois, quem quiser ir filmar também, mandar tentando de trás, tá? Vou fazer uma vez para vocês entenderem. Ele é o mesmo movimento, só que, ó, ao invés de eu fazer assim, eu só deixo ele passar aqui pelas minhas costas. E ele tem que passar por esse braço, que é o mais difícil, que muitas vezes não passa, ó, ele passa direto. Por isso, que primeiro a gente treina pela frente e depois por trás. Outro movimento de rolamento, eu vou deixar no meio daqui, ó, das minhas coxas. Eu vou pegar uma mão na frente, uma atrás, por aqui, ó, pela frente. Vou tentar rolar aqui. Depois que ele passa, aqui, ó, quando ele chega no ombro, eu tenho que inclinar meu corpo para frente para ele passar aqui por trás e eu pegar, tá? Em câmera lenta é muito... o arco não vai fazer o rolamento. Então, vou mostrar devagar só para vocês entenderem, ó. Fiz aqui. Quando ele estiver aqui, eu inclinando para trás, ele vai rolar, tá? Agora eu vou fazer mais rápido. Pela frente, por trás. Ó, rola pela frente, abaixo para ele rolar por trás. E... Tá vendo? Rápido braço para pegar aqui. Tá certo? Tudo. Repetição, repetição, repetição. É... Um movimento também muito legal. É que braço em cima, ó, plano do arco, que nem a gente já fez na aula, tá? Eu vou passar, ó, fazer aqui para vocês verem melhor. Eu tenho que fazer esse movimento aqui com o arco, ó. Tá vendo que ele vem para trás, ele deita, ele encaixa no meu pescoço, ó. Você tem que conseguir fazer esse movimento aqui. Então, tô lá. Girei para trás. Encaixou aqui no meu pescoço, eu vou soltar o arco e já vou pegar ali embaixo com a mesma mão. O que eu soltei, eu pego, subo a perna. Se eu tô com o braço direito, perna esquerda. E finalizo. Então, tô aqui. Dedo, indicador lá. Para trás eu giro, encaixa no meu pescoço. Ó. Vou soltar e pegar no final. Vai repetindo até entender. Depois a gente vai fazer mais rápido, ó. Então, e soltei, peguei. De novo lá. Ó, para trás, direito para trás. Encaixei no pescoço, né? Ó, mantém o plano do arco. E soltei. Tá? Vamos repetir várias vezes até entender o movimento que ele tem que estar no plano. Profe, terminei aqui. O que eu faço? Tem a volta também. A volta, vou mostrar devagar. Ó, eu flexiono o meu braço. Faço o passezinho. Ele tem que fazer o mesmo movimento que foi aí, ó. Tá vendo o plano do arco? Eu vou fazer a mesma coisa. Ó, só tirar o arco. Daqui. Eu venho, ó. Tiro, tiro, tiro. Mas como que eu vou fazer isso? Sem utilizar, né, a minha mão. Eu tenho que fazer um impulso bem rápido. Então, eu tô aqui. Eu vou impulsionar, ó. Bem rápido essa mão, ó. E rápido. E vou segurar com a outra mão. Então, eu tô aqui. Ó, rápido. Rápido. E... Seguro. Mais uma vez. Tô aqui. Rápido. Tá? Então, é... Tentem que prestar atenção. É... Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou explicando do jeito que vocês vão repetindo. E vão... É... Então, eu tenho que entender que tem que encaixar no meu pescoço. E eu tenho que fazer rápido. Presta atenção no meu braço aqui, ó. Eu soltei, né? Peguei com a mesma mão. Agora, eu vou pegar com o que tá do lado. E... Lembrando que tudo é repetição, repetição, repetição. Tá certo? Outro movimento legal é um parecido que a gente tava fazendo na última aula. Só que eu falo... Eu giro o arco com a mão em cima, assim, ó. Na palma da minha mão. Então, vai ser o mesmo princípio desses que a gente tava fazendo aqui. Só que, ó. Tô aqui. Dedão lá pra baixo. Eu vou abrir e fechar. Só que eu vou tentar manter minha palma da mão lá pra cima, ó. E... Entendeu? Como se fosse aqui. Mas, em vez de passar aqui pelo lado, igual era o outro, ó. Que a gente abre e fecha a mão. Aqui eu vou manter minha palma da mão aberta. Então, tô aqui. E mantenho ela lá em cima pra girar na palma da minha mão. Ó. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Tá certo? Muita repetição, tá? Uns dois braços dentro. Lembrando, ó. Palma da mão, ó. Ele vai girar nesse plano aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que manter o arco em pézinho. Tá certo? Mais um manejo super legal. Escoço. Ó. Aqui embaixo do queixo. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Reto. Implino aqui, ó. Eu vou empurrar para baixo. E ele vai girar nesse plano aqui. E eu vou recuperar o arco. Eu tô aqui. Eu vou fazer impulso. Vou tentar manter aqui, ó. Primeiro, entenda como que é o movimento. Aqui, ó. Isso aqui. E depois eu vou fazer isso e soltar. Ele vai ter que fazer o movimento sozinho, na verdade. Então, tô aqui. Giro. E pego. Tô aqui. Deixo ele reto. Cabeça. Mantenha assim, ó. A cabeça, tá? Giro. E pego. Não tenha medo que não vai bater. Me machucar a cabeça, tá? O arco é bem grande. Então, tô aqui. E. Finalizo. Então, lembrando que, ó. É para baixo, tá? Se eu fizer para cá, não vai dar certo. Ó. Aqui. E. Finaliza. Tá bom? Além desses manejinhos, eu vou ensinar a pedir umas solturinhas para vocês treinarem, tá? Um arco. Primeiro é bem básico, ó. Empurra um pouquinho para baixo, ó. E dou meia volta só. E um. Eu tô vendo sempre esticado. Dois. Três. Ó. Para baixo e para cima. Tá vendo que eu não lanço? Porque ele é só para você fazer essa solturinha, ó. Punho para baixo e para cima. Só isso. Vou fazer para frente. Para trás e depois para frente. Como que eu avanço para frente? Deixa o arco inclinado para baixo aqui, ó. E vou dar uma empurradinha para ele virar, ó. Ó. Para frente agora. Para frente. Para frente. Para frente. Agora eu dobro e estendo o braço. Dobro e estendo. Tá? Depois que eu fizer meia volta, eu vou tentar fazer uma volta. Aqui, ó. E uma. Baixinho. Tá? Para trás. E para frente. Tá certo? Depois que eu já estou conseguindo, o que eu posso fazer, prof? Fiz aqui, ó. Pego e entro no saltito. Ou se fiz para trás aqui. Pego e já entro no saltito para trás. Tá? Pode usar a criatividade de vocês para fazer esses movimentos. Outro movimento também que nós podemos fazer, é aqui, ó. Eu quico o arco e ele cai lá no meu pé em flex. Fazer mais diferença. Tá? Ó. Ele vai quitar aqui, depois que eu já aprendi a fazer esse. E ele vai virar para frente e eu tenho que estar com o pé assim. Então, ó. Um. Mantive lá. Tá? Primeiro só isso. Ó. Eu vou bater para ele fazer ao contrário. E para frente. Agora eu não fiz o pé em flex, não caiu lá. E pé em flex. Depois desse movimento, eu vou subir a perna para ele entrar em mim, ó. Ó. Entenderam? E, ó. Bate. Um. Dois. Se ele não cair no pé, ó. Você faz assim com o pé. E, ó. Em flex. Pé bem flex, ó. Um. Dois. E... Entrou. Esse é um pouquinho mais difícil, mas eu vou deixar como desafio aí para vocês. Tá? Treine bastante. O arco é um aparelho também difícil, como todos da ginástica. Mas repetindo bastante, fazendo com calma, vocês vão conseguir, tá certo? Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo. Marquem o Instagram da Giz, da Prof. Tá? Façam e filmem para a gente ver, tá bom? Um beijo. 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 Um beijo.